Bom pessoal, tudo bem? Vamos continuar essa série de vídeos aqui, perguntas perfeitas, respostas brilhantes. Então hoje eu vou falar sobre um diálogo muito importante, que é o diálogo de Shukadeva Goswami com Maharaj Parishit. E esse diálogo ele constitui a base de todo o Shirmad Bhagavatam. Então só para voltar a história um pouquinho, o Shirmad Bhagavatam é o livro principal de toda a literatura védica. A literatura védica, para quem não sabe, é um compêndio de conhecimento que abrange todos os campos, todas as ciências materiais, física, astronomia, fisiologia, medicina, se imaginar psicologia, qualquer coisa tem na literatura védica. Então é um conhecimento para toda a humanidade. E a essência, a nata de todo esse conhecimento é o Shirmad Bhagavatam, que foi compilada pelo próprio autor dos Vedas, que é o Vyasa Deva, que é considerado como a encarnação literária de Deus. Então no final da vida de Vyasa Deva, ele compilou o Shirmad Bhagavatam, que é considerado assim como fruto maduro, a essência de todo esse conhecimento. E ele fez isso seguindo a orientação do seu mestre espiritual, Narada Muni, que é o mestre espiritual de Vyasa Deva, Narada Muni, que instruiu que ele deveria compilar essa literatura, o Shirmad Bhagavatam. E aí após compilar o Shirmad Bhagavatam, ele, por sua vez, passou esse conhecimento para seu filho, Shukadeva Goswami. Então o filho de Vyasa Deva é chamado Shukadeva Goswami, que já nasceu liberado, um grande sábio, que já nasceu, pronto, já nasceu liberado, já nasceu com esse conhecimento, já nasceu querendo dar esse conhecimento para a humanidade. O sintoma de uma pessoa santa, quando ela recebe o conhecimento, ela quer passar, ela não tem egoísmo, ela quer que as pessoas fiquem sabendo. Então ele já saiu para o mundo para pregar esse conhecimento. Shukadeva Goswami. E por outro lado, tem o rei Parikshit, Maharaj Parikshit, que era um imperador, né, ela é neto de Arjuna, um grande imperador, que, por causa do destino, por arranjo do destino, ele foi amaldiçoado, que ele morreria em uma semana. Imagina, aconteceu isso, um acidente, ele cometeu um agafe lá, ele ofendeu um pramana e foi amaldiçoado. Então a história é longa, mas resumindo, ele foi amaldiçoado, que ele morreria em uma semana e ele aceitou aquilo como um aviso de Krishna, o aviso de Deus, que ele tinha que largar tudo e se preparar para a morte. E ele fez isso mesmo, ele largou tudo e foi para as margens do Rio Ganges, né, para buscar conhecimento, iluminação, para... Ele ia morrer então, ele queria saber o que ele ia fazer. Só que ele chegou lá na margem do Ganges, ele... os sábios estavam lá e ele começa a perguntar aos sábios o que eu tenho que fazer, eu fui amaldiçoado, eu morri há uma semana. Mas ninguém se sentia apto para dar para Maharaj, para ele ter esse conhecimento, porque todo mundo sabia que ele era neto de Ajuna, Ajuna, amigo de Krishna, que eu vi o Bhagavad Gita, mas eles sabiam que ele era uma pessoa, era um... Ajuna era primo de Krishna, então ele é um parente de Krishna também, uma pessoa muito avançada, muito evoluída. E ele realmente, no seu reinado, tudo era assim, perfeito, tudo funcionava adequadamente, né. Embora já tinha começado a era de Kali, a era dessa desavença, a era materialista, Kali não conseguia entrar no reino dele, o próprio Kali não conseguia entrar no reino dele, porque ele era um rei ideal, nada conseguia, ninguém conseguiria superá-lo. E aí aconteceu isso, né, que ele foi amaldiçoado e ele foi e começa... Aí ele se prepara, ele vai buscar o conhecimento dos sábios. Só que os sábios ninguém quer dar para esse conhecimento. E aí, no meio dessa assembleia, aparece Shukadeva Goswami. Então, quando os sábios avistaram Shukadeva Goswami, para quem não sabe, Shukadeva Goswami é uma pessoa que, como falei, já nasceu liberada e ele tinha traços, os traços físicos dele já mostravam que ele era uma grande personalidade. Então, tem um estudo de fisionomia, de fisionomologia, que mostra, pelos traços da pessoa, você pode saber a personalidade dela, o nível intelectual dela, o nível de avanço espiritual dela. Tem essa ciência também. Então, os sábios, quando viram os traços físicos de Shukadeva Goswami, eles falaram, uau, essa é uma pessoa iluminada, esse é um grande sábio. E ele era um rapaz de 15 anos, 16 anos, um rapaz novinho. Mas eles viram, pelos traços físicos deles, viram que essa pessoa aí é especial. E quando ele chegou lá, o sábio vira que foi um arranjo de Cristo, olha só, o rei está buscando iluminação, e chegou aqui uma pessoa iluminada. Fala assim, olha, eis o seu mestre. E aí, Shukadeva Goswami, encontra com Maharas Parakshita, e aí Maharas Parakshita faz essa pergunta famosa, fala assim, ó, sábio, Shukadeva Goswami, você é um mestre, né, de grandes personalidades, de grandes pessoas santas refugiam em você. Ele viu que todos os sábios estavam reverenciando o Shukadeva Goswami. Ele falou assim, você é um mestre de grandes pessoas santas, de grandes devotos. Então, você sabe, por favor, qual o bem último para todas as pessoas, qual a melhor atividade para todas as pessoas, especialmente para a pessoa que está à beira da morte. Como falei, né, ele tinha sete dias de vida pela frente, e ele falou assim, qual é o bem último para todo mundo, o que se deve fazer, especialmente uma pessoa que está à beira da morte, o que ela deve fazer, como é que ela deve se comportar. Então, aí começa esse diálogo. Então, as respostas de Shukadeva Goswami para essa, e muitas outras perguntas, né, na realidade, muitas perguntas, né, inúmeras perguntas com essa, mas essa é a pergunta principal, é essa, né, que gera esse diálogo. Então, a resposta para essa pergunta, e outras, eu vou te chamar o Bhagavatam. Então, aí Shukadeva Goswami começa a responder, né, então, quer dizer, estava Shukadeva Goswami, Mahara Ferekshit, aí começou a juntar gente mesmo, né, já tinha os sábios lá, aí quando esse diálogo foi começar, grandes personalidades vieram, grandes personalidades, o Popnari Damunio veio, Mersa Deva veio, grandes personalidades que moram em outras dimensões vieram assistir esse diálogo, porque era um diálogo muito importante entre uma grande pessoa santa, entre duas pessoas santas, né, um rei, um rei santo, e um sábio santo. Então, aí ia ser realmente perguntas perfeitas e respostas brilhantes. E essa pergunta foi a primeira pergunta, né, qual o que alguém deve fazer, qual o bem último para todo mundo, para toda a humanidade, especialmente para alguém que está à beira da morte. E a resposta de Shukadeva Goswami é essa, né, que é o cantar, o cantar nos santos nomes de Deus, o cantar nos santos nomes do Senhor, não importa, qualquer nome que se refira a Deus, o cantar constante nos santos nomes do Senhor, seguindo os passos de grandes autoridades, quer dizer, não é uma coisa assim que você faz, você deve ter uma orientação, né, deve seguir a orientação, seguindo os passos de grandes autoridades, é o caminho seguro para todas as pessoas, todo mundo. É o que vai dar de benefício para todas as pessoas do mundo, é o cantar constante, com atenção, seguindo a orientação de grandes autoridades. Então, Shukadeva Goswami está dando essa resposta para o Maharaj Paritya, é assim, é um resumo, né, da essência desse conhecimento, que culmina no cantar nos santos nomes do Senhor. Então, esse processo de Bhaktioga, esse processo de cantar os nomes de Deus, né, que nós adotamos, né, chamado, cantar do Mahamanta Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, esse cantar dos santos nomes de Deus é, é assim, o benefício supremo, dá a você o benefício supremo, porque você vai ter, vai estar direto em contato com a verdade absoluta, porque os velhos explicam que o santos nomes de Deus não é diferente dele. Então, quando você está cantando o santos nomes de Deus, você está em contato com a verdade absoluta, e isso que vai dar você todo o sucesso, né, todo o sucesso desejado, vai vir nesse cantar constante dos santos nomes de Deus. Então, Shukadeva Goswami dá essa resposta, né, e aí ele complementa falando com o Maharaj Parikshiti, né, Maharaj Parikshiti, qual é o valor de uma vida prolongada, né, que às vezes as pessoas falam assim, as pessoas ficam assim, ah, tem que viver bem, tem que viver muito, né, e Shukadeva Goswami, Maharaj Parikshiti só tinha uma semana pela frente, né, então fala assim, ó, qual o valor de uma vida prolongada nesse mundo se você desperdiça inutilmente só pensando em gratificação dos sentidos, buscar gols dos sentidos, satisfazer esse falso eu, essa personalidade que você não é, né, que esse falso eu é o falso ego, né, se você não tem vida espiritual, você fatalmente vai estar satisfazendo o seu falso eu, que você pensa que você é o corpo, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou brasileiro, eu sou isso, essa falsa identificação, esse falso eu, não vai levar você a nada, você vai levar a morte, né, a morte do corpo material acaba com tudo isso, então qual é a vantagem de viver uma vida prolongada nesse mundo só satisfazendo esse falso eu? Então ele fala assim, é melhor o instante de vida espiritual, é melhor o momento de concentração em vida espiritual do que uma vida de milhares de anos inutilmente nesse mundo, e aí ele fala assim, que cita o rei, um rei chamado rei Catuanga, né, o rei Catuanga foi um rei muito poderoso em eras passadas que ele ajudou o semideus, imagina, o semideus pediu ele ajuda, né, para combater pessoas demoníacas, e ele ajudou, e aí ele fala, e aí Catuanga trabalhou muitos anos com o semideus, ajudando, né, aí depois o semideus falou assim, olha, eu estou muito feliz com você, então você é um grande rei, uma pessoa muito piedosa, por favor, peça qualquer coisa que quiser, nós podemos satisfazer você, aí ele fala assim, só um momento, eu tenho quanto tempo de vida pela frente? e fez essa pergunta para o semideus, ele falou assim, olha, você só tem alguns momentos pela frente de vida, sua vida está acabando mesmo, aí ele, ele largou tudo, não queria saber de benção nenhuma, se refugiou em Cristo, no santo nome de Cristo, começou a cantar rei, cristã ali, refugiou, então ele, ele adotou isso, né, então o Shukandeva Goswami fala para o Maharashtra para o Gishit, olha, no momento final da morte, no momento final da vida, você tem que fazer como o Maharashtra de Catuanga, você não pode ter medo da morte, você não pode ter medo da morte, a morte vai chegar para todo mundo, então você tem que perder esse medo da morte, e você, mas você tem que preparar seriamente para isso, o que você tem que fazer? você tem que, como eu falo, você tem que refugiar, né, no santo nome de Deus, e você tem que estar desenvolvendo desapego, desapegar de tudo, com todas as coisas materiais, qualquer coisa que identifica com esse corpo falso, esse falso eu, você tem que cortar isso, cortar o apego com todas as coisas materiais, né, todo o vínculo, tudo a ver com esse corpo, desprender de tudo, e se refugiar, seriamente, absorver seriamente, no santo nome de Deus, porque, você vai estar em contato com Ele, e Ele vai te dar, vai te levar de volta ao mundo espiritual, então, essa, essa resposta do Shukandeva Goswami, né, é, assim, a resposta final, de todo esse conhecimento, e aí, o diálogo que continua, né, porque o diálogo continua, o rei fez essa pergunta no primeiro momento, e ele só morreria uma semana depois, não é assim, então, então, esse chamado Bhagavatam, ele constitui essa narrativa, essas perguntas e respostas, então, não só Shukandeva Goswami, mas todos os sábios, ficaram ouvindo esse diálogo, esse diálogo, foi um diálogo, assim, muito especial, então, todo mundo queria ouvir esse diálogo, todo mundo queria participar disso, queria ter esse conhecimento, todo mundo queria aproveitar esse conhecimento, então, esse diálogo constitui o Shukandeva Goswami, que na realidade, é um manancial, o Shukandeva Goswami é um manancial de perguntas perfeitas e respostas brilhantes, não, então, nós podemos tirar, assim, dezenas e centenas de vídeos, né, falando sobre isso, não, mas eu vou finalizar essa série de vídeos aqui, perguntas perfeitas e respostas brilhantes, não vou continuar outros vídeos, mas essa série, vou terminar aqui com esse diálogo famoso, né, entre Shukandeva Goswami e Maharaj Parikshita, porque, esse diálogo, essa pergunta, essas respostas iniciais aí, constitui a base de todo esse conhecimento, né, então, a partir disso, o Shukandeva Goswami narra tudo o chamado Bhagavatam para Maharaj Parikshita, Maharaj Parikshita, outras perguntas brilhantes, incríveis, né, mas todas voltadas, né, como esse fim, né, então, o Shukandeva Goswami está ajudando Maharaj Parikshita a se preparar para a morte, não é assim, porque, como ele falou, olha, você tem que concentrar, focar, focar na verdade absoluta, focar em Deus, então, e o próprio chamado Bhagavatam, é dito, o próprio chamado Bhagavatam, é a encarnação de Deus, não, é de Krishna, Deus é Krishna, eu falo que Krishna é Deus, Deus é Krishna, é a mesma coisa, tá, então, essa literatura chamada Shirmat Bhagavatam, é, é a, assim, a forma divina de Deus, é a forma, a forma sonora de Deus, e quando você estuda Shirmat Bhagavatam, você está entrando em contato com Deus, e aí, em contato com Deus, você tem tudo, entende, tá bom, então, assim, nós enterramos esse vídeo, né, essa série de vídeos, perguntas perfeitas, respostas brilhantes, então, muito obrigado a todo mundo, até o próximo, Hare Krishna, Hare Boa!